Aqui em Abundi, além de todas as atrações do Carnaval, tem uma atração especial, viu? Essa aqui, a Lagoa da Cidade, o privilegiado é quem vem pra cá, Abundi, a festa, aqui de frente, dançando, se divertindo com os amigos, como é que acontece o pessoal aqui em Abundi? A festa que tem aqui, todos os dias, com a ordem de FF, a vida é o privilegiado, e quem me soube está na Lagoa da Apurir, aqui sempre lota de gente, o morrinho, a Apurir, e eles também são privilegiados que a gente tem. É bom demais, né? Isso aí, o pessoal está aí curtindo ali, viu? Lagoa do Carnaval 2020! Oferecimento, de um estrago, extra, e zeta. . . . . . E que não tem durabilidade, mas a raiz é intransável, pode ser controlada com medicamentos e agentes, mas que não tem durabilidade, melhor o resultado.